Carolina Araújo, representante da quadrilha junina Tropicalente. Meu compadre é de cortar a alma e o coração? O gato todo morrendo, não existe plantação, parece que é Deus mostrando aos políticos da nação que é hora de sair essa tal transposição. É bolsa disso, daquilo, viciando o cidadão. E o problema da seca? Onde está a solução? Tem gente lucrando alto, tem gente sem coração que falta faz o Luiz, o Luiz, rei do baião com seu canto pra pedir chuva para o meu sertão. E os cabelos já começam pra diante. E essa hora ainda não me desafinou. A minha voz se derretaria passando que é a menor voz de quando o verdadeiro começou. Eita porra! A minha voz se derretaria, porque sempre eu vi, pela minha obrigação. e o apoio da vida cobra! Não, 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 não. Já faz seis noites que o nosso campeão A asa branca, o vento, o corpo do pão Já faz milagre, o corpo do meu sangue Ai, ai, eu vou me parar, vou cuidar da plantação Já faz milagre, o corpo do meu sangue Ai, ai, eu vou me parar, vou cuidar da plantação Obrigado, Lorena Araújo, representante da quadrilha junina Tropicaliente O креп reincarnante! O significado do meu sangue O supuesto do meu sangue Qu Wahl resposta outs Canyon Tropicaliente